Fala galera mais legal da internet, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano, tô aqui na bicicleta Me dá um oi aqui, uma pinta na paraia rápida porque eu estou indo ali Tomar a minha quarta vacina, táctica, 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 táctica E tem que tomar a da Gripe também, não sei se posso tomar as duas Mas tô indo ali na minha bicicleta, vou mostrar a Papacabana, vou mostrar as ruas Vou mostrar tudo que eu vei pela frente pra vocês, bora lá? Dando aquela pinta básica aqui na praia Pra mostrar como é que tá o dia, mesmo cinza continua lindo, né gente? Olha que bafão, galera aqui jogando seu bom futebol, hein? O Pão de Açúcar tá meio escondidinho hoje, querido, mas ele tá lá bombando Olha lá a cara dele, oi Pão de Açúcar, lindo, né gente? Gente, eu não canso de achar bonito, todo dia Gente, encontrei aqui duas pessoas que vieram de Campinas Exato, isso mesmo Como é seu nome? Ana Ana e Tiago Ana e Tiago Então, vocês estão aqui no Rio a Passeio A gente tava ali andando e aí vocês encontraram Exatamente Gente, a famosa do youtuber, das dicas maravilhosas E o que vocês estão achando do Rio? Lindo, maravilhoso, melhor do que a gente imaginava Imponente, tudo de bom É, e a segurança, como é que foi? O que vocês estão achando? Olha, até agora tudo tranquilo, graças a Deus Tudo tranquilo e assim... Seguindo algumas dicas Exatamente, mas ótimo Não vi nada de ruim aqui Vocês estão hospedados aonde? Na Nossa Senhora de Copacabana Eu não sei muito bem ali, perto do que? Perto da Miguel Lemos Isso Poderia da Santa Marta Eles já tinham me falado Mas é super tranquilo lá também Bom, né? Ali é um lugar muito bom Sim, um ponto ótimo E quais são os lugares do Rio que vocês já foram Que vocês mais gostaram, assim? Eu gostei muito do Bondinho Pão de Açúcar, adorei E eu do Cristo E aí, um lugar assim Que não seja tão famoso que vocês foram Que vocês indicam Ah, eu fui nesse lugar e é bom, assim O Forte de Copacabana O Forte Achei maravilhoso O Forte A vista, muito ótimo Uma vista incrível de Copacabana, né? Exato E tem assim uma dica que vocês querem dar Pra quem tá vindo? Como chama a pedra? O aterro do Flamengo Eu acho que vai ser maravilhosa a visita Não fomos, mas já com certeza Vai ser a melhor parte, né? Da viagem Vocês sabem que é meu lugar preferido do Rio, né? Exato Foi uma dica sua Quem sabe, né? Quem sabe, né? Vamos nos encontrar lá Ó, quem sabe a gente não faz um piquenique Uma boa farofa Exato E tem vídeo aqui no canal Mas a gente pode fazer outro Ah Sem dúvida Então é isso, obrigada, gente Obrigado a você Obrigada Muito obrigada Aqui, gente A rua Figueiredo Magalhães Ela é atrás da Siqueira Campos Eu sempre falo que a Siqueira Campos É o coração de Copacabana Aqui essa rua É a única que tem essa ciclovia aqui Então quem anda de bicicleta pra lá e pra cá como eu É uma mãe, né? E aí aqui, gente É a parte mais barata De Copacabana Que eu sempre falo E aqui é o caminho Do posto E esse é o grande momento Meus amores Que eu vou tomar a minha quarta dose Ai Da vacina Da Covid E também Da vacina Do resfriado Da gripe, né? Eu sou dessa, gente Saiu vacina Tô tomando Minha mãe sempre mandou tomar Eu tomo Vacinada Vacinada Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like pra me ajudar Se inscreve no canal Lembrando que eu também tenho Instagram Arroba Mariana Marciano Underline Beijo, 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 beijo Pois é, gente Esse foi um vídeo mais curto Mas foi em cima da hora Gravei quarta-feira E um pedacinho hoje na quinta Pra já sair hoje mesmo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu mostre mais alguma coisa De Copacabana Já deixa aqui nos comentários Que o seu comentário é muito importante A gente vai se falando Vai se comunicando E aí eu faço um vídeo especialmente Pra vocês E agora mais um pouquinho Dessa vista Maravil, gold, maravil, chelos Maravil, wonderful